Música E aí pessoal E isso é o que eu sou hoje Mais um vídeo do canal E galera calma Mantenha a calma e jogue o jogo É o que eu sempre falo pra vocês Pra que errar e você deve estar se perguntando A gente conhecida da versão 0.14.3 Bom, eu ia fazer dois vídeos Na verdade cheguei até a gravar Mas eu fui detail Cara, como assim? Eu posso resumir tudo isso em um vídeo só E é o seguinte Esse vídeo aqui é um pequeno O que mudou Barra pra que serve essa bagaça de 0.14.3 Barra o que tá acontecendo Cadê a 0.15 Eu nem sei como vai ser o título desse vídeo Mas vamos lá pra vocês entenderem A primeira coisa que vocês precisam saber É que o que mudou dessa versão Que geralmente sai ao quadro Que mudou aqui no canal Não vai sair Porque nós tivemos duas coisas Que mudaram em potencial Você pode conferir essas coisas Inclusive na Apple Store Que é a loja oficial de aplicativos Pra iPhone Pra iPad Que o link tá na descrição Bom, eu queria falar pra vocês Que essa atualização Atualizou pra Android Pra iOS Pra Windows Phone Pra iOS A atualização saiu no dia 19 Houve um pequeno atraso Um lançamento na loja oficial Lá Pra Android Se você for na Play Store Você consegue ver que o update Já tá rolando desde o dia 18 Ok Então Essa versão aqui Ela corrige alguns bugs Que estavam pendentes E ela traz um novo pacote de skins Pra Mojo lucrar mais um pouco O pacote de skins aí É intitulado Colonizador de Biomas 2 Nós tivemos o primeiro Colonizador de Biomas Em dezembro Ou janeiro Se eu não tô enganado E é um pacote de skins aí Com 24 skins Que tem alguns elementos .json Pra você que não sabe Elementos .json São elementos 3D Eu já falei disso aqui Uma porrada de vezes Mas São elementos que dão a impressão 3D ali Que são coisas diferentes Nas skins Ok Então Nós tivemos a correção de bugs Tivemos a adição Desse novo pacote de skins E calma galera Eu vi que muita gente mesmo Ficou frustrada Porque a 0.15 não sai logo Vocês precisam entender Que antes da 0.15 poder sair Eu já falei isso antes Eles precisam lançar Uma versão oficial pro iOS Porque não adianta Eles começarem a lançar A 0.15 aí Pros Android testar Pra galera do Android testar E o pessoal do iOS Fica lá pra trás Porque é Tecnicamente assim Tecnicamente com muitas aspas Sabe Muitas aspas mesmo Injusto Então o que eles fizeram Eles lançaram esse update Pra deixar todo mundo igualado Por enquanto aí Pra corrigir alguns bugs Que a 0.14 tava ainda Eu tava jogando a 0.14.1 Porque a 0.14.2 Tava uma bosta Então Eu tava jogando a 0.14.1 Apesar de não estar jogando muito E essa versão 0.14.3 É pra corrigir alguns bugs E infelizmente Eu já vi novos bugs Como bugs de iluminação Inclusive devem ter prints Em tela aí E Caso você queira baixar essa versão O link tá na descrição aí Parece que tá uma versão melhor ainda As correções de bugs Foram muito poucas Alguns inscritos mencionaram Que viram algumas animações novas Embora o que eu tenha visto ali A pequena jogada que eu dei Eu não vi nada É tudo igual que tava antes Então beleza Resolve tudo isso daí E agora vocês podem ver Que tá todas as lojas Igual aí O Android O Windows Phone E o iOS Tá tudo beleza Tá tudo na mesma linha O que vai acontecer agora É que as versões Build Podem começar a ser testada Com digamos assim Um pouco mais de folga Um pouco mais de tempo Por quê? A galera do iOS Não vai ter tanta desvalorização Assim não vai ter uma versão Tão atrasada Quando as Build Começarem a ser testada Vai ser o mesmo procedimento Não é porque saiu essa versão agora Que a 0.15 Vai demorar mais duas Três Quatro semanas Para sair É claro que isso pode acontecer A possibilidade não tá descartada Mas a gente já viu De por exemplo Lançar uma versão agora E amanhã Ou no mesmo dia Sair uma versão Build De teste Isso aconteceu inclusive Esse ano já Então não se preocupem galera A 0.15 Tá vindo sim O Daniel O Tualmaço O Shogi Todos eles tem falado Esse tipo de coisa no Twitter Tem mencionado por aí Que a qualquer momento Eles vão anunciar a data Que as Builds vão começar No dia de ontem Saiu a snapshot Da 1.10 No MCPC E algumas pessoas Andaram teorizando e tal Que poderia sim ser O indício que a 0.15 Tá pra vir Inclusive falando que aquela É uma versão 0.15 Só que pra PC E pode ser porque Vários recursos da 1.10 Estão lá E provavelmente virão Na MCPE Já foram falados Que virão na MCPE Prova disso seriam Os Esqueletos Fantasma Por exemplo Que muita gente andou falando Mas enfim galera A 0.15 Tá pra vir sim Como atualizou na loja Da Play Store Toda vez que atualiza Na Play Store Na Apple Store E na Windows Phone É porque algo vai acontecer Então a gente tá na esperança De que essa relação Mútua que teve aí Essa correção de bugs Essa versão oficial Pra fazer essa versão Que seja concreta Seja a última Da 0.14 E as próximas versões Sejam sim Da 0.15 A gente tá muito animado Pra que esse tipo De coisa aconteça No dia de ontem O Tomasso falou Que tá trabalhando Em um recurso especial Com o Com o Jason Mahler Com o Argon Mahler Pra vir Pra vir Em uma versão Futura Do MCPE Isso pode indicar Que a versão Vai demorar Um pouco mais Mas esse update Deixa pra gente Claro que sim A 0.15 Tá pra vir A qualquer momento Eu sinto Cara Mas eu não tenho Nenhuma informação Mais precisa Pra vocês O máximo Que eu posso Falar É que existem Alguns pré-requidos Que estão sendo Cumpridos Lançar uma versão Oficial Tem um APK Que a gente já viu Isso também Que o Jason Tá testando direto A gente precisa De um anúncio De uma live Pelo menos Para os desenvolvedores Poderem liberar Pra ver essa versão Se você gostou Desse vídeo Se você tem Alguma teoria Cara Eu joguei Algumas promoções Aqui pra vocês Mas são coisas Muito básicas Muito ralas Mesmo Eu não tenho Nada de concreto E isso Tá me frustrando Assim como Está frustrando vocês Mas tomara Que sai logo Essa versão Se você gostou Do vídeo de hoje Deixa seu like Se você não gostou Deixa o dislike Mantenha calma Jogue o jogo Falou E até mais Tchau Tchau